Olá, galerinha! Bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 10, estarei continuando o assunto de calorimetria na parte de física. O assunto é calorimetria, trocas de calor, parte 2. Eu havia feito uma aula anterior sobre trocas de calor na calorimetria, né? E hoje eu vou continuar o mesmo assunto com mais exercícios para deixar bem fixado o conhecimento com vocês. Peço novamente a vocês que compartilhem, se inscrevam, divulguem, dê like nos meus vídeos, beleza, galerinha? Então, na primeira aula, sem muito assunto agora, eu havia dito sobre a equação fundamental da calorimetria, que é o famoso quimacete, ou seja, Q é igual a M vezes C vezes Δθ. O que quer dizer? Q, quantidade de calor, M, massa de cada elemento, né? C, calor específico, e Δθ é a variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. Então, no primeiro exercício hoje do meu vídeo, do meu canal, está dizendo assim, né? No exercício da FUVEST. Galerinha, olha só, eu vou ler, né? E vou levantar a folha para vocês, está bem ligado no exercício aí, ó. Misturam-se 200 gramas de água a 0 grau Celsius com 250 gramas de um determinado líquido a 40 graus Celsius. Esse líquido a gente não sabe, tá? Obtendo-se o equilíbrio a 20 graus Celsius. Qual é o calor específico do líquido? Em calorias por grama grau Celsius. Aqui é dado o calor específico da água uma caloria, belezinha? Então, tem cinco alternativas, vamos resolver. Então, inicialmente, eu monto aquela equaçãozinha, né? Que quantidade de calor da água mais quantidade de calor do líquido igual a zero. Então, entre parênteses, m vezes c vezes delta teta da água mais, entre parênteses, m vezes c vezes delta teta do líquido igual a zero. É assim que desenvolvem, tá? É bem simples. Na linha de baixo, eu já vou colocando os valores. Então, aqui, ó, no lugar do m, que é a massa, são 200 gramas, tá? Vezes calor específico da água é 1, beleza? Entre parênteses, eu vou chamar de TF, tá? Então, aqui, ó, só uma observação. Esse é um tipo de exercício diferenciado. Então, tá me dizendo que obteve o equilíbrio térmico a 20 graus. Então, no lugar da temperatura final que a gente costuma colocar, a gente vai colocar 20 graus, tá? É aqui que vai o 20 graus, tá? 20 graus, né? Menos zero graus, mais 250 gramas, tá? A massa do segundo elemento, que é um líquido, é 250 gramas, vezes o calor específico desse líquido. Eu não sei, nós não sabemos por enquanto. Então, põe aqui Czinho L, que é o calor específico do líquido, tá? Que multiplica a temperatura final, no caso aqui, a temperatura de equilíbrio, que já foi dado. 20 menos 40 igual a zero, beleza? Então, vamos lá. Na linha de baixo, eu multiplico 200 vezes 1, que resulta em 200. Ó, vou levantar a folha. Se embaçar o vídeo, não se preocupe que eu levanto a folha, tá? 200 vezes 20, tá? É, mais, aqui ó, 250 Cl vezes menos 20, porque 20 menos 40 dá menos 20, belezinha? Na linha de baixo, eu já vou fazer a multiplicação. 200 vezes 20 dá 4 mil, mais, aqui ó, 250 vezes menos 20, vai dar menos 5 mil, né? Que multiplica calor específico do líquido, igual a zero. Então, eu vou manter o 4 mil desse lado, que é positivo, e vou transportar o 5 mil negativo para o outro lado, tá? É igual a 5 mil calor específico do líquido. E na linha de baixo, para finalizar, eu vou fazer 4 mil dividido por 5 mil, igual a calor específico do líquido, beleza? Só simplificar aqui, ó, corta os zeros, então 4 quinto nada mais é do que 0,80, 0,8 calorias por grama grau Celsius, tá bom? Então, tá aqui a resposta do primeiro exercício do vídeo do meu canal, tudo bem? Então, a alternativa aqui é C, tá bom? Tá aqui, ó, vou levantar o exercício e vou mostrar passo a passo como foi feito, ó. Galerinha, qualquer coisa, qualquer dúvida, volta o vídeo, ou mesmo escreva nos comentários, beleza? Vão dando like, compartilhando, se inscrevendo no meu canal, divulgando, tá bom? Então, vamos lá. No exercício 2, de forma também prática, tá aqui, ó, eu levanto a folha. Tá dizendo assim, num recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico? Foi me dado aqui nesse exercício, podem ver o calor específico da água, que é 1, tá? E calor específico do ferro, que é 0,12. Então, como que eu monto? Da mesma forma que, quantidade de calor, água, beleza? Mais, quantidade de calor do ferro, igual a zero. Então, na linha de baixo, M vezes C, vezes Δθ. Galera, vocês vão fazer inúmeras vezes, daí vocês vão gravar, é o macete. M, massa, calor específico e Δθ. No caso aqui, da água. Mais, M vezes C, vezes C, vezes Δθ, que é a variação de temperatura do ferro. Ferro, igual a zero. Tá aí, galerinha. Na linha de baixo, eu já vou colocar os valores. Então, 200 gramas de água, então é massa, 200. Calor específico da água, é 1, sempre 1, tanto faz água quente como água fria. Aqui eu vou pôr TF. Galera, quem usar TF pode ser, quem usar θF fica à vontade, tá bom? Então, temperatura final, menos 10 graus, porque foi me dado aqui, ó, 10 graus, beleza? Vou levantar a folha aqui, ó, 200 gramas de água a 10 graus, mais a massa desse bloco de ferro, 500 gramas, beleza? Vezes calor específico do ferro, 0,12, que multiplica TF menos 140, tá? Igual a zero. Opa, ficou apertadinho aqui, mas, ó. Então, ó, 500 gramas a 140 graus Celsius. Na linha de baixo, eu vou ter aqui, ó, pra vocês, ó, 200, tá? Que multiplica TF menos 10 graus, mais 500 vezes 0,12, dá 60. 60, que multiplica TF menos 140, igual a zero, beleza? Ó, tô levantando a folha pra vocês observarem bem o que foi feito. Então, aqui, na linha de baixo, eu faço a distributiva. Então, eu vou ter 200, temperatura final, 200 vezes 0, opa, 200 vezes menos 10 vai dar menos 2.000, beleza? Mais, aqui, 60 TF, 60 vezes TF dá 60, temperatura final, menos 60 vezes 140, dá 8,400, igual a zero. Tá ficando assim. Agora, eu somo temperatura final com mais temperatura final. 200 mais 60, resulta em 260 TF, que é a temperatura final. Menos 2.000, com mais, menos 8.400, é uma soma de negativos, que vai me resultar em 10.400, igual a zero, tá? Então, na linha de baixo, eu vou fazer 260, que multiplica a temperatura final, é igual a 10.400, porque eu tô passando o 10.400 negativo da esquerda pra direita. E, pra finalizar o segundo, temperatura final, ou temperatura de equilíbrio, é igual a 10.400 sobre 260. Simplificando, ó, eu vou ter que a temperatura final nesse exercício, igual a 40 graus Celsius, beleza? Tá aí, galerinha? Vou levantar a folha, dá uma olhada aqui, foi feito passo a passo, ó, o tipo do exercício. E, olha só, tá bom? Deu 40 graus Celsius, tá bem explícito aí. Tá bom, galerinha? Então, tá aí, galerinha. Mais um exercício resolvido. Vamos para o exercício 3, também de forma bem tranquila, tá? Então, o exercício 3, que é o mesmo assunto, tá dizendo assim, Num recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são misturados 200 gramas de água a 55 graus Celsius com 500 gramas também de água a 20 graus Celsius. Quando a mistura atingir o equilíbrio térmico, qual será a sua temperatura? Então, mesma coisa. Que quantidade de calor. Água quente, beleza? Mais quantidade de calor, água fria, igual a zero, tá bom? Então, aqui, ó, M vezes C, vezes Δθ, que é o macete da água, vou abreviar, quente, mais macete da água fria, igual a zero, tá bom? Então, abreviado, água fria. Ficou assim a montagem. Na linha de baixo, galerinha, eu já vou colocar os valores, tá? Então, foi mencionado 200 gramas. Então, no lugar da massa, põe 200, vezes 1, que é o calor específico da água, fria ou quente. Entre parênteses, TF. Quem quiser usar θF, ó, quem quiser usar θF, usa, ou temperatura final, menos 55, que é o primeiro caso, 200 gramas de água a 55 graus Celsius, mais 500 gramas. Então, é 500, 500, vezes, aqui, ó, de água a 20 graus. Então, 500 vezes 1, né, que multiplica TF menos 20, igual a zero. Então, só multiplicar aqui, 200, vezes 1, que dá 200, entre parênteses, TF menos 55, mais 500 vezes 1, resulta em 500, que multiplica TF menos 20 graus, igual a zero. Agora, eu vou fazer a famosa propriedade distributiva, multiplicar. Então, na linha de baixo, eu vou ter 200, temperatura final, menos, ó, 55 vezes 200, resulta em 11 mil. Vou acompanhando aí, ó, mais, olha só, distributiva, 500 TF, que é a temperatura final, menos, deixa eu dar uma apertada aqui, ó, menos 10 mil, igual a zero, ficou assim, galera, ó, tá bem visível. Agora, eu somo as temperaturas finais, que vai dar 200 com 500, vai dar 700, temperatura final, ou simplesmente TF. 11 mil negativo com 10 mil negativo, dá menos 21 mil, letras grandes, tá, igual a zero. Então, transporto 21 mil negativo para o lado direito, trocando sinal. Na linha de baixo, eu tenho 700, temperatura final, ou TF, igual a 21 mil. Beleza? E, para finalizar, temperatura final, ou temperatura de equilíbrio, basta dividir 21 mil por 700. Esses exercícios são bem práticos, é o mesmo mecanismo, tá bom? Então, temperatura final é igual a 30 graus Celsius. Eu estou querendo, em algumas aulas posteriores, colocar a fusão, né, temperatura de fusão e potência. Vai ter exercícios nas próximas aulas que vai envolver fusão, né, temperatura de fusão, e também envolve não só a temperatura de fusão, né, mas a temperatura, o calor específico, como já está nessa aula aqui, tá bom? Eu vou fazer vários exercícios, várias aulas sobre calorimetria, para deixar bem divulgado esses exercícios, que são vários exercícios parecidos, tá bom? Então, vamos lá, e também exercícios que envolvem potência, tá? Então, vamos fazer aí mais exercícios para fixar. No exercício 4, está dizendo assim, ó, num recipiente de capacidade térmica desprezível e termicamente isolado, são colocados 20 gramas de água a 60 graus Celsius e 100 gramas de lasca de alumínio a 40 graus Celsius. O equilíbrio térmico ocorre a temperatura de 50 graus. Então, esse equilíbrio térmico de 50 graus, ele vai no lugar do UTF. Eu já vou mostrar o desenvolvimento. Qual o valor do calor específico sensível do alumínio? Então, dado aí, calor específico da água, 1. Então, vamos lá, novamente. Monta-se o esquema aqui, água, quantidade de calor da água, mais quantidade de calor do alumínio. alumínio, igual a zero. Então, na linha de baixo, macete, tá? MVC vezes delta-theta da água, mais macete MVC vezes delta-theta do alumínio, igual a zero. Tá bom? E na linha de baixo, já vou colocando os valores. Então, são colocados 20 gramas. Então, aqui, ó, vai ser massa 20 vezes 1, que é o calor específico da água, que multiplica. Olha só, temperatura de equilíbrio, ó. Muita atenção aqui, ó. Esse é um pouquinho diferente. O equilíbrio térmico ocorre a temperatura de 50 graus. Então, aqui, ó, no lugar do TF, é 50, tá? Menos 60 graus. Mais, macete agora, 100 gramas de lascas de alumínio. Não tem o calor específico, então, eu ponho CAL, tá? Que é o calor específico do alumínio, que multiplica. Olha só, vou dar uma apertada aqui, ó. 50, que é a temperatura de equilíbrio, menos 40 graus, igual a zero. Tá bom? Na linha de baixo, eu vou ter 20 vezes 1 dá 20. E aqui, ó, 50 menos 60 vai dar menos 10 graus. E aqui, eu vou ter 100 CL, que é o calor específico do alumínio, CAL, né? Que multiplica 10, igual a zero. 50 menos 40 dá 10. Tá ficando assim. Então, aqui, eu vou ter menos 200 graus, mais 1000, que multiplica calor específico do alumínio, igual a zero. Tá ficando assim. Então, é mais fácil eu transportar o 200 negativo da esquerda para a direita e trocar sinal. Na linha de baixo, eu vou ter 1000, que multiplica calor específico do alumínio, igual a 200. Então, calor específico do alumínio vai ser 200 dividido por 1000. Simplificando, eu tenho que o calor específico do alumínio, nesse exercício, é igual a 0,2 calorias por grama e grau Celsius. Tá aí, ó. Mais um exercício de calorimetria na aula de hoje no meu canal. Beleza? Ó, tô levantando a folha para vocês visualizar o enunciado do exercício e a resolução completa. O quinto é um exercício um pouquinho extenso, mas eu vou ler pausadamente e vocês vão acompanhando aí, tá? Tá dizendo assim. Em um ritual místico, as pessoas aquecem a água de um caldeirão, utilizando sete pedras. As pedras são colocadas em uma fogueira e depois são lançadas no caldeirão, com 0,7 L, ou seja, 700 ml de água, a 20 graus Celsius. Cada uma das pedras tem, em média, 100 gramas de massa e se encontram a 300 graus Celsius, no instante em que são lançadas no caldeirão. No equilíbrio térmico, tem-se uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, tá aí, ó. 50 graus é a temperatura de equilíbrio, vai no lugar de TF. Sendo o calor específico da água igual a 1, uma caloria, e desprezando as perdas de calor para o ambiente e para o caldeirão, pode-se afirmar que o calor específico médio das pedras em questão, em caloria, igual, é igual. Vamos lá. Então, novamente, ó. Quantidade de calor, pedras, são sete pedras. Não esquece as anotações. Mais quantidade de calor da água, igual a zero, beleza? Então, aqui na linha de baixo, eu tenho M vezes C, delta θ, das pedras. Mais M vezes C, delta θ, da água, igual a zero, beleza? Na linha de baixo, olha só, a massa das pedras. São sete pedras de cada uma, 100 gramas, que foi mencionado no exercício. Então, aqui eu coloco 700, tá? Vezes o calor específico das pedras, que eu não tenho, não foi me dado, mas eu vou descobrir fazendo a conta. A temperatura de equilíbrio foi me dado de 50, 50 graus. Então, é 50 menos 300, tá? Olha só, vou levantar a folha, ó. Tá aqui, ó. 300 graus, tá? 300. Mais, olha só, 0,7 litro de água, tá? Então, equivale a 700 gramas, mais 700, vezes 1, que é o calor específico da água, que multiplica a temperatura de equilíbrio 50, menos 20, igual a zero. Tá aqui, ó, olha só, beleza? Tá aqui, ó, 1, aqui, ó, 0,7 litro de água a 20 graus. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 50 de equilíbrio, que foi me dado aqui, menos 20, que é a temperatura dada na água, tá? Então, ficando aqui, ó, na linha de baixo, 700, calor específico das pedras, que multiplica menos 250, 50 menos 300, menos 250, mais 700, que multiplica 30, igual a zero. Então, eu já fiz a conta, 700 vezes menos 250, dá menos 175 mil calor específico de pedras, beleza? Mais 700 vezes 30, dá 21 mil, igual a zero. Então, eu vou transportar esse 21 mil da esquerda para a direita e trocar o sinal. Vai ficar menos 175 mil, que multiplica o calor específico das pedras, igual a menos 21 mil. Então, calor específico das pedras será igual a menos 21 mil, dividido por 175 mil, negativo também. Corto os zeros aqui, ó, menos dividido por menos, resulta em mais. Então, calor específico das pedras é igual a, já fiz a conta também, zero, olha só, 0,12 caloria por grama grau Celsius. Tá aqui, ó, bem resolvido passo a passo. Então, nesse caso aqui, ó, a alternativa aqui é a alternativa B, calor específico, beleza? Encontramos o calor específico. Então, esses exercícios diferenciam um pouco, às vezes eles dão a massa, às vezes eles não dão o calor específico, mas você descobre pela fórmula. É só você jogar na equação fundamental da calorimetria, que é o famoso Q-macete, que está mencionado em todas as páginas, Q igual a MVC vezes Δθ, e você resolve para descobrir o calor específico. Belezinha, galerinha? Vou acompanhando dando like. No sexto e último exercício da aula de hoje, estou levantando aqui antecipadamente, vou resolvê-lo passo a passo para vocês, tá? Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Então, vamos lá. Uma dona de casa coloca no interior de uma garrafa térmica o café que acabou de preparar. São 500 gramas de água, mais pó de café a 90 graus Celsius. Se a garrafa térmica estava à temperatura ambiente 12 graus Celsius e atingiu o equilíbrio térmico a 87 graus Celsius, qual a capacidade térmica dessa garrafa? Perceba que não foi dado nenhuma massa da parte da garrafa, mas vamos lá. Então, quantidade de calor café, nesse caso, garrafa de café, mais quantidade de calor da garrafa, é assim que funciona, igual a zero. Sempre monta esqueminha. Na linha de baixo, macete MVC vezes Δθ do café, mais MVC vezes Δθ da garrafa. igual a zero. Tá aqui, ó. Tá ficando assim, ó. Na linha de baixo, eu já vou colocar os valores. A massa do primeiro item é 500 gramas, vezes o calor específico, é 1, tá? Porque são 500 gramas de água. Então, vezes 1, que multiplica. Olha só. Foi me dado temperatura de equilíbrio. Olha só, tá aqui, ó. 87 graus é temperatura de equilíbrio. Então, vem no lugar do TF, 87 menos 90 graus, mais, tá aqui, ó, 90 graus. Tá aqui, ó, mencionado aqui, 90 graus. Mais a massa da garrafa não foi me dado, não tem problema. A gente desconsidera. Então, calor específico da garrafa, ó. Eu preciso descobrir o calor específico da garrafa. Calor específico da garrafa, vezes 87, que é a temperatura de equilíbrio, menos 12, que foi me dado no exercício. Tá aqui, ó. Na linha de baixo, eu vou ter 500, 500 vezes 1, dá 500. Aqui, ó, 87 menos 90, vai dar menos 3 graus. Mais capacidade térmica da garrafa, vou abreviar aqui, ó, que multiplica, 87 menos 12, resulta em 75. Igual a zero. Estamos finalizando. Então, 500 vezes menos 3 dá menos 1.500. Mais 75, que multiplica calor específico da garrafa. Continua igual a zero na equaçãozinha. Agora, galera, é mais fácil eu transportar o 1.500 negativo, tá? Então, eu vou manter aqui, ó, 75 calor específico da garrafa, igual a 1.500 positivo, tá? E para finalizar, calor específico da garrafa, que é o que eu estou procurando no exercício, é igual a 1.500 dividido por 75, tá bom? Então, calor específico da garrafa, resulta em 20 calorias por grama grau Celsius. Tá aqui, galerinha, passo a passo, 6 exercícios na aula de hoje, tá? Bem resolvidinho, lido. Tá aí, visualiza o exercício, a forma de resolver, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E não esqueçam de se inscrever, dê like, compartilhe, divulgue para a galera de vocês aí. Galera, fiquem todos com Deus e abraços!